E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu quero aumentar o DPI aqui do Moto G60 para 1000 ou 1200, 1300, ok? Vamos ver no que dá, né? Vamos aqui, eu vou entrar nas configurações, não vou mostrar como entrar aqui na opção, quer dizer, não vou mostrar como você ativar as opções de desenvolvedor e chegar na opção de DPI, porque esse vídeo aqui é só um demonstrativo e eu já gravei um vídeo mostrando como você ativar esse menu que eu vou entrar aqui agora, vou vir aqui em sistema, vou vir em avançado, desenvolvedor e agora eu vou descer até o final, aqui até pelo meio aqui mais ou menos, vai encontrar aqui menor largura, até aqui ó, menor largura, vou colocar aqui logo galera, 700. Olha aí como é que fica 700, isso aqui é o DPI padrão do meu aparelho, 700, olha só, o botão aqui de... O IGS né, ficou bem pequenininho, os ícones aí ficaram minúsculos, olha só, tamanho da barra, xixi galera, ficou muito pequeno, ó, muito pequeno mesmo, eu vou colocar 1000, hein, vou colocar 1000, esse ele aguenta. Vou colocar aqui 1000. Xixi galera, bugou tudo, hein, muito pequeno, olha aí, é um tablet, ficou muito pequeno, olha só, não sei se eu consegui enxergar aí, mas...